Meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui no jogo de Roblox e você não imagina onde nós estamos. Peraí, eu acabei de falar que nós estamos no Roblox, mas eu quis dizer que vocês não sabem o lugar que nós vamos, cara. Gente, se você tem um vizinho igual esse, pense duas vezes em pular no terreiro dele se a sua bola cair lá. Porque você não pode talvez não voltar mais. Nós estamos aqui de frente com a casa sinistra do Hello Neighbor. Cara, o jogo do Hello Neighbor 3 está quase saindo, deixa eu pegar essa chave aqui. A casa do Hello Neighbor 3 está quase saindo, cara. E nós queremos jogar ele. A expectativa é grande. Por enquanto nós estamos aqui em Hello Neighbor Roblox, cara. Vamos lá? Vamos conhecer o jogo então. Não podemos ser pegos aqui pelo Hello Neighbor, como você já sabe. Porque senão vai dar ruim pra galera toda. Ó. Já vou caçar alguns lugares pra esconder aqui, porque o Hello Neighbor não é bobo não, cara. Ele é espertão, mano. Ó, deixa eu pegar desse jeito. Vamos lá. A sala de estar. Se vocês forem ver, você pode ver que a arquitetura aqui é tipo americana, mas não é não, cara. É russo. O Hello Neighbor é russo, cara. Tem um montão de pote no chão aqui. Não sei o que é isso. O bom que tem uma galera grande aqui comigo não está como o jogo do Hello Neighbor original. Que quando você entra, você entra sozinho. E do nada ele aparece e corte e mata do coração. Ele está aqui embaixo, aqui. Ai, ai, ai. Sobe, sobe correndo, sobe correndo, gente. O menino robô aqui, come, mata do coração, ó. Sobe as escadinhas. Ai, ai, meu Deus. Fui tentar fazer um parkour ali, deu ruim. Deixa eu pular pra cá. Ah, beleza. Achei que dá pra esconder na banheira dele, mas não dá não, cara. Vamos lá, galera. Uou, o telhadinho do Hello Neighbor de leve. Ó, parece que ele montou a montanha russa aqui em cima, meia boca. E tá, vou subir até lá em cima. Vou até lá no final da casa dele lá, ó. Então, ao menos aqui, dá pra escapar bem. Se eu conseguisse montar aqui a montanha russa, tá feito, cara. Só que tá um risco danado de cair aqui, ó. Vão subindo, vão subindo. Se você cair daqui... Ai, 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 ai. Ah. Eu ia falar cair, acabei que olhei pra vocês e perdi, mano. Vamos lá novamente. Vocês viram que aquela hora que eu fui falar, o Hello Neighbor tava ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele aqui. Ai, pegou o menino, pegou o menino. Nossa, o Deus, ele é muito rápido, cara. Ele é mais rápido do que o Hello Neighbor do outro vídeo. Peguei a chave que tava aqui também. Deixa eu entrar por aqui e tentar fugir dele, mano. Ele é muito rápido, galera. Se ele tentar te pegar aqui, fica difícil de escapar. Deixa eu reconhecer o território aqui, Hello Neighbor. Para me fugir. Ih, ouviu um barulhinho aí, cara. Já deu ruim pra outro. Eu tô pegando algumas chaves aqui, mano. Ó. Passou por aqui. Deixa eu subir as escadas. Vamos lá em cima de novo. Aonde... Acabou que eu subi e eu tive que descer vazado. A gente fica assim de boa, tranquilo, mas não é o Hello Neighbor. Parece, mano. O coração da gente dispara. Ó. Opa, não dá pra esconder aqui, não? Aqui... Ô, ô, o que é isso? Ai, é uma menina, cara. E parece que o nível de vídeo dela já tá pela metade. O Hello Neighbor já deve ter dado uma pasada na cabeça dela. Vamos passar por cá. A casa dele aqui é gigantesca, ele tá lá embaixo. Então aqui eu tô tranquilo. Eu acabei de ver ali, ele tá bem lá embaixo mesmo, cara. Ó, vamos continuar subindo as escadas. Vamos ver se aqui é o quarto que ele prende as crianças. Não é. Uh, beleza. Deixa eu ver se ele tá lá embaixo, galera. Hum, tá não. Vou ter que voltar por aqui mesmo. Vamos subir as escadinhas e nós vamos lá no último quarto. Ó. Uh, cara, atravessei a janela aqui, ó. E aí? E aí, cara? Ah, tem outra escada aqui fora. Beleza, mano. A gente tá ouvindo uma batida aí, né? Aqui no meu jogo não, tá? É, alguém tá fazendo um barulhão danado lá embaixo. Vamos lá. Ó, eu já achei várias chaves aqui, mano. Vou continuar subindo. Opa! Deixa eu voltar por aqui. Sobe, sobe, sobe. Boa, menino! Aqui eu tenho certeza que o relô negro não vai me pegar. Tem mais uma escada aqui. Eu quero subir até chegar no topo. Vamos ver. Será que tem algum carrinho aqui? Alguma coisa pra me descer? Ó, vou seguir no trilho de novo. Ó, aí o trilho tá desce. Será que eu tô no último andar da casa dele, cara? Ah, tem um outro andar ali, olha. É alto demais. Vou tentar ir por lá, ó. Vou voltar pelo trilho aqui. Só que eu não posso cair de novo. Porque aquela hora eu caí, deu ruim pra mim. Vamos lá. Sem pisar num buraco desse. Aí dá um frio na barriga, mano. Olha a altura desse negócio. Ó, o relô negro tem que colocar mais equipamento de segurança aqui, cara. Agora vai dar bem. Olha lá, aquela escadinha ali que eu tenho que subir, ó. Subindo! Vamos ao último patamar da casa do Hello Neighbor. Olha aí, gente. Uh, o cara é alto demais aqui, mano. Olha pra você ver. Essa casa dele não tem nenhum projeto arquitetônico. É todo irregular. É pedaço de casa em cima de pedaço de casa. E aqui? O que que é isso? Olha... Ai, pera, pera. Não cai, não. Não cai, não. Pelo amor. Ai, eu quero subir aqui em cima, cara. Quer ver por que tem um sofá ali em cima? Será que eu tenho que subir no catavento, alguma coisa? Ai, porra. Ai, deu quase no final. Vai lá, vai, vai, vai. Ai, não tem. Oh! Ah! Meu coração disparou. Achei que eu ia cair agora. Dá pra ver a cidade toda daqui. Vamos de novo, galera. Eu tenho que dar um jeito de subir e passar por cima. Vai, agora vai dar certo. Sem... Ai, não dava, cara. Olha que você chega ali, ó. Parece que a escada tipo acaba ou buga, alguma coisa assim. Você cai. Eu quero ver. Talvez tenha alguma coisa importante naquele quarto ali, mas eu não consigo chegar nele, ó. Travou. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Sobe. Ai, não... Eu quero, por favor. Uh, cheguei. Estou no topo da casa do Hello Neighbor. Gente, não sei se outras pessoas já subiram aqui, mas eu subi. Ó, não dava. Deixa eu... Eu acho que o catavento dava pra subir nele. Não dava não, cara. Ah, deixa eu ver. Ah, dava pra ficar no catavento. Galera, olha onde que eu tô. O Hello Neighbor tá ali embaixo, ó. Vai ter coragem de pular? Se tiver, agora. Ó. Uh, uh, uh. Uh, pulei. O bom é que aqui não perde, né, cara? Opa. Só perde se você for pego pelo Hello Neighbor. Cadê ele? Vamos caçar o Hello Neighbor. Tá, Hello Neighbor. Vamos fazer a hora com a cara do Hello Neighbor, galera. Cheguei. Deixa eu pegar mais uma chave aqui. Não sei pra que que essa chave serve, mas tô pegando ela. Hello Neighbor. Ele deixou uns bonequinhos na casa dele espalhados, cara. Que abulôzão. Ó, tem mais uma chave aqui. Eu tô pegando todas. Que eu acho pela frente. Olha, eu não tinha vindo nessa área aqui, não. A casa dele é tão grande que ele fica até meio embaraçado, mano. Será que tá correndo atrás de alguém na rua? Uh, subimos aí em cima, galera. Olha lá. Fomos lá naquele topo lá, ó. Cadê ele, hein? O problema é dar de cara com ele aqui. Hello Neighbor. Vou passar por aqui. Vou seguir a galerinha aqui. Vamos subindo, subindo, subindo. Aí é. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, ai. Pra que eu fui atrás dele? Tem chance? Não, meu amigo. É só uma tacada no meio do coco. Já era. Muito legal esse jogo. Mas nós não desvendamos o que tem na casa dele. Mas nós conseguimos rodar na casa dele todinha. Então é isso aí, minha galera. Esse é o Hello Neighbor Roblox. Tchau pra vocês!